Mais um caso de estupro na capital, dessa vez um pedreiro foi preso suspeito de violentar uma indígena de 10 anos. Foi no Tarumã, Zona Oeste aqui da capital. Confianta, foi o que ganhou o pedreiro Ivan Paulo Seabra da família de uma menina indígena até estuprar a vítima. Quando a esposa desse autor saia para a faculdade, ele acabava ficando só com as crianças. Inclusive, uma das irmãs chegava a ver em diversas ocasiões ele levando essa criança, essa vítima, para o quarto e se trancando. A polícia começou a investigar o crime no início deste mês. Segundo a delegada Juliana Tuma, a menina, que é índia da tribo Apurinã, ganhava presentes como pulseiras, anéis e até patins. Era uma forma de manter a criança mais próxima dele para não levantar suspeita. A menina indígena era violentada havia dois anos. Ela contou à polícia que ficou calada esse tempo todo porque tinha medo das ameaças do pedreiro. Ele dizia a ela o seguinte, se você contar ao seu pai, o seu pai irá me matar e ele irá para a cadeia e você será culpada. Então o autor tenta transferir para essa vítima, como de costume, no abuso e na exploração sexual, essa culpa para a vítima. Então ela se sentia culpada e nunca relatou essa situação. Ivan Paulo negou o crime, mas a polícia afirma que o exame de conjunção carnal deu positivo, além do depoimento consistente da vítima sobre os abusos. O pedreiro foi indiciado por estupro de vulnerável e seguiu para um presídio da capital. O Tribunal Regional Eleitoral julgou hoje a prestação de contas de campanha do governador eleito, Amazonino Mendes, que vai ser diplomado na segunda-feira que vem. As contas foram aprovadas por unanimidade, mas com algumas ressalvas. As ressalvas foram em termos de pessoas que não foram nominadas como serviços prestados, que se utilizaram de aeronave, de meio de transporte, mas que por não constarem da prestação de contas, isso é uma irregularidade. Embora ela atinja só 0,49% do valor do total desse gasto, ela não representa motivo para desaprovação, apenas aprovado com ressalvas. No início do mês, Amazonino Mendes já tinha enviado as contas, mas foram encontradas diligências. Quando você apresenta as contas, o setor técnico, quando ele detecta alguma falta de informação, ele pede diligência, então ele devolve para a parte, para a parte complementar. Então, isso é uma irregularidade, são diligências para complementar a análise da prestação de contas. Com a aprovação, mesmo com as ressalvas, ele vai ser diplomado no dia 2 de outubro. Começou a funcionar no Polo Industrial de Manaus uma nova fábrica de placas e baterias para computadores e celulares. Ela vai gerar quase 300 empregos diretos. É a primeira unidade em Manaus da indústria de componentes que vai atender a Positivo Tecnologia, companhia que tem tradição na produção de aparelhos para o ensino, por exemplo. A fábrica de Manaus tem capacidade para produzir 1.100 componentes por hora. Aqui vão ser fabricadas placas e baterias para computadores e celulares. 270 empregos diretos vão ser gerados. São 1.500 indiretos. Acredita no Porto Seguro, que são os incentivos da Zona Franca, que são resguardados pela Carta Maior, a Constituição Federal, e acreditou, inaugurou, gerando emprego e renda para o Estado do Amazonas. A fábrica foi inaugurada hoje com uma cerimônia. Conseguimos unificar a nossa capacidade produtiva aqui. Isso dá ganhos logísticos, dá ganho econômico, ganhos de todo tipo. E só fizemos isso porque acreditamos. Testamos com a grande fábrica de computadores e smartphones e agora com a fábrica de componentes. A companhia pretende ainda fazer novos investimentos no polo industrial de Manaus e contribuir com a educação, ciência e tecnologia. E investimentos como esse, sem dúvida alguma, ajudam a alavancar o crescimento da nossa economia. Nós estamos plenamente satisfeitos e felizes com a Positivo, que acreditou e que acredita no nosso modelo Zona Franca e que tem ampliado seus investimentos aqui na nossa cidade. Por meio de uma parceria com a empresa, o Corpo de Bombeiros agora vai usar um aplicativo para chamada de emergência. Ele é georreferenciado e indica o ponto exato da ocorrência. Ele foi desenvolvido por um bombeiro aqui do Estado. Nós já vamos trabalhar com esse aplicativo, o sistema já está pronto. A gente já está utilizando o sistema em cara de experimental internamente. E agora a gente vai configurar os equipamentos que chegaram, que foram doados agora, para implementar o sistema. O aplicativo começa a funcionar no dia 4 de outubro e não vai substituir os chamados pelo 193. Como o georreferencia a posição do solicitante, a gente tem como chegar lá no solicitante de forma mais precisa e diminuindo o tempo de resposta. E o aplicativo também, você pode ter determinadas informações, tipo assim, como conter uma hemorragia. Ele vai ser lançado daqui a uma semana e será disponibilizado para smartphones com sistema Android. Daqui a pouco, bandidos assaltam a academia e fazem reféns na zona norte da capital. Já, já.